Brusque recebeu durante o final de semana atletas do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e região sul do estado para a fase regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina, na etapa 15 a 17 anos. As competições aconteceram em vários ginásios da cidade, nas principais modalidades praticadas nas escolas estaduais. Para a realização da etapa, Brusque atendeu a um pedido da Fesport, após São João Batista desistir da realização por problemas de conflito de calendário. Brusque, aliás, tem uma história de acolhimento de eventos esportivos do governo do estado, através, por meio da Fesport, já histórica. Se nós remontarmos a história de eventos esportivos em Brusque, nós vamos, obviamente, cair no nosso grande carro-chefe, Jogos Abertos, que tem a origem aqui nos anos 60, é um evento que nasceu de uma iniciativa da sociedade civil, aqui da comunidade de Brusque. E o governo do estado depois tomou a frente e assumiu, nos anos 70, assumiu esse evento. Então, mais uma vez, Brusque dá uma demonstração de força com relação à realização de eventos esportivos, como tem realizado ao longo dos anos, e nos dá bastante tranquilidade. Infelizmente, não podemos, em função da alteração de data, realizar o evento no município de São João Batista, mas eu tenho certeza que, em uma outra oportunidade, nós estaremos também contemplando o município de São João Batista na realização de um evento do governo do estado. Durante o ano, a principal entidade do esporte catarinense conviveu com a ameaça de cancelamento de competições com o Moulesque, além de algumas situações envolvendo os Jogos Abertos de Santa Catarina. Porém, todo o esforço foi feito para que o esporte escolar não ficasse sem as principais competições do ano. Onde mais se justifica o investimento público, e até por via de constituição, é nos eventos escolares, no esporte escolar. Então, eu acho que o governo do estado cumpre um papel muito importante. Esse caminho do esporte, caminhando ao lado das unidades escolares, do sistema educacional de Santa Catarina, é muito importante para que a gente possa efetivamente justificar os investimentos, mas também auxiliar esse mecanismo, essa ferramenta maravilhosa que é o esporte, na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu acho que isso é o mais importante, enquanto o promotor é um ente público, como é a FESPORT, como é o governo do estado. Na etapa regional sul dos Jogos Escolares 15 a 17 anos, classificaram-se os campeões das modalidades coletivas, além de campeão e vice das modalidades individuais para a fase estadual, que acontecerá em São Miguel do Oeste, a partir da próxima sexta-feira.